Fala moleca da doida, moleca da maluca, moleca da xarope, beleza? Molecado, hoje eu vou ensinar vocês a matar o imortal. Bora, viu? Ah, cala a boca. Bora lá matar o imortal. Vamos lá pessoal, o que nós vamos fazer? Ó, quem vai me ajudar hoje a gravar o vídeo é o tipo solteiro. Que merda? Solteiro, manda um salve aí pro pessoal. Isso aí, mandou um salve pra vocês. Tipo solteiro, você que sabe fazer imortal. Foi bom fazer imortal assim? Foi ótimo. Foi. Ó, então pessoal, eu não vou ensinar vocês a fazer o imortal. Ele vai... Vai fazer imortal, ele vai ficar imortal. E eu vou mostrar como vocês vão matar o imortal. Embora não adianta porra nenhuma. Pelo que eu sei, aí os caras fazem o imortal no minuto de novo. Mas mesmo assim eu vou ensinar vocês a matar o imortal. Vamos lá então, o que que a gente vai fazer? O primeiro passo que a gente precisa fazer é aparecer... Enquanto ele faz aí... O imortal... Ó, peraí, peraí, deixa eu mostrar pra eles. Vem aqui, vem cá. Ô, filhão da puta! Matem ele, ele não está imortal. Ó, ó. Enquanto ele faz o imortal aí pessoal. Eu vou lá pro pier, tá bom? Eu vou usar meu teletransporte pra ir pra lá. Aba, cabraba! Pronto, pessoal. Cheguei aqui no pier. Tá vendo aqui, ó? Tem que ser aqui, ó. Nesse bagulho de burgers, donuts aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo? Nessa barraca aqui, ó. Quando você chegar aqui, ó. Você vê nessa porta aqui, ó. Pra quem que serve? Pra porra nenhuma. Não tem nada a ver. Não serve pra porra nenhuma. Vamos lá, ó. O tipo solteiro já tá imortal. Tá imortal já? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos apelar logo pra um tiro bom. Porque é pra vocês verem, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tá imortal, ó. Ó lá. Pegar um. Não encosta perto de mim, sua galinha. Como é que eu vou testar seu imortal? Burro, ó. Nossa, você encosta em mim. Deixa eu pegar. Nossa, não tem nem munição. Que pobreza, tio. Três horas depois. Ó lá, pessoal, ó. Nossa, assim. Imortal, ó. 100%, ó. Então, beleza? Que que vocês vão fazer? Olha só. Vocês vão se registrar no seu seguro serve. Ó. Quando os imortais veem isso, eles já vão sair de perto já de você. Ó, registra no seguro serve. Vocês vão vir aqui, ó. Chefe de seguro serve. Vocês vêm aqui. Trabalhos de magnata. Vocês vão procurar essa missão aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó. Assassino de aluguel. Procura essa missão. Achou ela. Inicia. Quando vocês veem imortal na sessão e ele vê que você acionou isso, eles já vão correr já. Mas... Já chegou o disco voador. Vai lá. Inicia. Vou devolver. Eu vou devolver a minha moto aqui. Vamos lá. Então, você vai ligar pro mecânico. E pede o seu canjale. Dizem que com anti-tumulto também dá, pessoal. Não sei. Nunca testei. Testa aí, me fala. Então, eu vou pedir aqui meu canjale, ó. Vou ligar pro complexo. Canjale é o tanque, pra quem não sabe. Tá, pessoal? Não sei por que chama essa porra de canjale. Eu não entendi o que ele falou. Pronto. Pedi meu canjale. Você vai pedir o canjale. Vai buscar o canjale. Traz o canjale de novo pra matar o imortal na sessão. Então, entra aí no teu canjale. Vai até o imortal, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele tá imortal, ó. 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 Tá vendo, ó. Tá imortal, ó. Ai, pai. Para. 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 Agora, olha só, pessoal. Vou parar o tanque em cima dele, ó. Para o tanque em cima dele, ó. Lógico, ele não vai ficar de bobeira pra você vir. Ai, para aí, que eu vou matar você. Tu é que, mano? Tu tá ficando doido? Lógico que ele não vai ficar de bobeira. Você tem que ser malandro. Joga fantasma, oculto do radar. Se vira, cara. Aí, você noca o imortal, dá uma bobeirinha. Você vem, puff. Fica em cima dele com o tanque, ó. Ô, briga, puta. Já era, pessoal. Virou estatística, ó. O imortal morreu. O miserável é um gênio. Aí, FB, você é um gênio miserável. Sai daqui, polícia. Sai daqui. Só que é o seguinte, pessoal. Ele tá... Acabou o imortal dele. Só que, pelo que eu sei, é facinho. Vai lá e faz de novo. Ó. Tá vendo, ó. Outra coisa. Vocês repararam que eu parei o tanque em cima dele e não mostrou que eu matei ele? Mas vocês vão ficar de olho aí que ele vai sumir. Quando ele sumir é porque você matou. Tá bom? Matei imortal. Matei imortal. Lá, 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 lá. Matei imortal. Matei imortal. Lá, 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 lá. Tipo, solteiro. Não pode fazer imortal, hein. Não faça imortal na sessão. Ah, então foda-se a sua mãe deixa. Pessoal, ó. Esse negócio fica fazendo imortal na sessão da briga. Olha só. Peguei aí, ó. O ladão e o Velocity brigando na sessão aí. Dá uma olhada, ó. Os dois brigando. Para, bicha. Para, bicha. Para, bicha. Para, bicha. Ahahahahaha!